Olá, você está no programa Saber Direito. Meu nome é Maria Angélica, eu sou advogada, mestre em Direito das Relações Internacionais, com monografia na área de gestão de recursos hídricos. Nós hoje vamos tratar de um assunto bastante interessante, que tem trazido bastante polêmica para o Judiciário. É uma matéria do direito ambiental e vamos tratar especificamente das infrações ambientais, do processo administrativo, defesa do autoado, defesa do infrator perante a administração, perante os órgãos ambientais que fizeram a lavratura do auto de infração. Se você quiser maiores informações a respeito desta aula, a respeito deste conteúdo, você pode enviar um e-mail para o seguinte endereço, saberdireito.just.br. Nós já estamos aqui, essa é a nossa quinta aula. Na última aula, nós fizemos uma última abordagem a respeito das infrações ambientais contra o patrimônio cultural, patrimônio urbano e as infrações cometidas nas unidades de conservação. Agora, nesta aula, nós vamos tratar especificamente do decreto administrativo para apuração da infração ambiental. Bem, todo processo administrativo para apuração de uma infração ambiental se inicia por um ato chamado autuação. E esse ato obedece determinadas normas legais. Por exemplo, a gente tem que verificar quais são os requisitos para que um auto seja considerado um auto de infração. Como é que se inicia, afinal? Como é que é feita a autuação? A primeira providência que tem que ser tomada pelo agente autuante, pelo fiscalizador, é verificar a efetividade daquele dano. Verificar a extensão do dano, verificar a real situação de dano ambiental. Constatada a existência do dano ambiental, ele terá que lavrar um auto de infração e dar ciência ao infrator, dar ciência ao autuado, para que ele tenha efetivo acesso aos princípios do processo, chamados contraditório e ampla defesa. Então, não basta a autuação da infração administrativa, da sanção ambiental, do dano ambiental. É necessário que, após lavrar o auto e a determinados requisitos, que é preciso se atender, estar atento com relação a este auto de infração, após lavrar este auto, então, ele dê ciência inequívoca ao autuado, ao infrator. Como é que se faz a intimação do infrator? Diz o decreto 6514 que a auto, a intimação, a notificação deste infrator se dará por pelo menos quatro maneiras. São quatro possibilidades. A primeira delas é que ele será intimado pessoalmente. A segunda delas diz que ele pode ser intimado pelo seu representante legal. A terceira delas, que ele será intimado por carta registrada com aviso de recebimento. E a última delas diz que se ele estiver em lugar incerto e não sabido, ele pode ser intimado por edital, desde que não seja localizado um endereço onde se possa enviar uma E. Então, essas são as possibilidades para se dar ciência efetiva de que foi lavrado um auto de infração ambiental em desfavor daquele infrator por aquele dano ambiental que ele causou. Mas não basta que seja lavrado o auto de infração ambiental. É necessário que este auto de infração ambiental atenda a determinados requisitos. Por exemplo, ele tem que ser um auto de infração num impresso próprio. Não é qualquer impresso. Não é qualquer tipo de papel que pode ser entregue à pessoa. Ele é um impresso próprio e há normas a esse respeito, há resoluções a esse respeito, dizendo quais são os requisitos deste impresso. Como deve ser feito este impresso. E os órgãos ambientais, todos eles têm que mandar fazer estes impressos, atendendo a essas normas específicas. Afora isso, o auto de infração, além de ser feito no impresso próprio, ele tem que ter uma descrição clara e objetiva da infração, dizendo especificamente quais danos foram identificados e dando a indicação dos respectivos dispositivos legais que foram infringidos. Então, se ele vai captular, vai fazer o enquadramento dentro de uma determinada sanção prevista, por exemplo, no artigo 88 do decreto 6514, ele tem que fazer a descrição da ação de acordo com aquela conduta que está descrita no próprio artigo 88 do decreto 6514. Este formulário, este impresso de autuação, não deve conter rasuras. Se ele tiver rasuras, está comprometida a sua validade. Então, alguns requisitos são obrigatórios sob pena de anulação desse auto de infração. Alguns autos de infração, pelo fato de não atenderem a todos esses requisitos, são contaminados por vícios que nós chamamos de insanáveis. Quando é que se diz que um auto de infração contém um vício insanável? Quando a correção daquela autuação implica na modificação do fato. Não na modificação do enquadramento legal, mas na própria descrição do fato. Você não pode, no auto de infração, dizer que houve poluição de recursos hídricos e na hora em que se vai verificar não foi poluição de recursos hídricos, mas foi poluição de um trecho do solo. Então, é essa modificação na descrição do fato que causou o dano ambiental que pode tornar o auto de infração contaminado por vício considerado insanável. O erro no enquadramento legal não é considerado vício insanável. Na verdade, o órgão julgador, e aí já é uma instância superior ao agente autuante, ao fiscalizador, o órgão julgador pode modificar esse enquadramento. Ele pode, diante da descrição do dano que foi causado, entender que o enquadramento correto não é aquele que foi feito pelo agente autuante e que o enquadramento correto deve ser modificado. Se ele fizer isso, é perfeitamente possível que ele faça, só que antes ele deve verificar as condições de enquadramento. Se ele não conseguir fazer esse enquadramento sem modificar a descrição do fato, aí este auto de infração será declarado nulo. E embora esse auto de infração possa ser declarado nulo e ser efetivamente arquivado no processo administrativo, e até esse arquivamento tem que ser enviado até para a Procuradoria-Geral da República, no caso, vinculada àquele órgão específico, isso não impede, inclusive, a lavratura de um novo auto de infração. Se houver a declaração de nulidade de um auto de infração, e ainda assim aquela conduta estiver caracterizada e aquela conduta constituir uma atividade lesiva ao meio ambiente, deve ser lavrado um novo auto. Agora, há que se prestar atenção, é claro, nos prazos prescricionais. Então, se não for possível sanar aquele vício, anula-se aquele auto de infração e se lavra o novo auto de infração fazendo o enquadramento correto, fazendo a descrição com aquela objetividade que é imposta hoje pelo Decreto 6514. Quais são as medidas que podem ser adotadas pelo agente autuante de imediato? Chegou ao local, conferiu, constatou, está configurado plenamente a infração ambiental. Ele pode tomar uma série de medidas, como a gente já viu lá na aula anterior, a respeito da imputação, a respeito da aplicação de sanções administrativas. Aqui também há uma previsão e é necessário que a gente abra um parêntese só para demonstrar como que cada uma dessas sanções vai funcionar dentro do processo administrativo. Então, é bom a gente fazer só uma recapitulação para verificar quais são as sanções possíveis. Vamos lá. As sanções possíveis são a sanção de apreensão, embargo de obra ou atividade e até das suas respectivas áreas, suspensão de venda ou fabricação de produto, suspensão parcial ou total de atividades, destruição ou inutilização dos produtos, subprodutos, instrumentos da infração e a sanção de demolição. Como é que isso funciona? Quando é que uma sanção mais grave como essa será, como uma dessas que a gente acabou de citar, será implementada de imediato? O agente fiscalizador acabou de chegar na minha propriedade, verificou a existência de um dano ambiental. Em verificando, ele entende que é necessário, porque preenche determinados requisitos, a implementação de outras sanções. O que é que ele deve alegar para a implantação, para a obrigação, obrigar o infrator a se submeter a essas outras sanções? Ele tem que verificar outros requisitos. E é preciso que esta imposição de outras sanções mais graves se baseie num critério, que é o critério de prevenir a ocorrência de novas infrações, resguardar a recuperação ambiental e garantir o resultado prático do processo administrativo. Então, o agente fiscalizador, ao chegar à propriedade onde está acontecendo o dano ambiental, ele pode impor primeiro a advertência, pode combinar uma multa, mas ele pode de imediato aprender, ele pode de imediato embargar, ele pode de imediato suspender a venda, pode destruir ou inutilizar alguns produtos e pode demolir. Como é que funciona cada uma dessas sanções dentro do processo administrativo? Por exemplo, eu posso apreender animais desde que esses animais, venham, a não apreensão desses animais, sirva para a perpetuação daquela infração ambiental. Ou sirva para incentivar, inclusive, a manutenção daquele status quo. Então, se eu não apreender aqueles animais, eu posso, inclusive, colocá-los em risco. Se houver risco de perecimento imediato desses animais, eu estou plenamente autorizado a fazer a apreensão. Só que o agente fiscalizador que fizer isso, terá que fazer a sua justificação, terá que fazer a sua decisão de forma motivada, indicando por que ele fez, o que ele queria prevenir, por que ele fez, o que ele queria resguardar, qual era a razão de aquela apreensão servir para garantir o efeito prático do processo administrativo. Todo bem que é apreendido, ele tem uma destinação, ele fica, durante um determinado tempo, sob determinada guarda. Diz a lei que os bens apreendidos, eles deverão ficar sob a guarda do órgão autuante. Mas, eventualmente, e excepcionalmente, é permitido na lei que estes bens apreendidos fiquem, inclusive, sob a guarda de um fiel depositário. E ele vai receber, nesta condição, de fiel depositário, até o julgamento final do processo. Se, até o julgamento final do processo, se chegar à conclusão que aqueles bens devem ser destruídos, devem ser vendidos, ou coisa semelhante, aí, é óbvio, vai sair da mão, vai sair da proteção, vai sair do depósito daquele órgão autuante, ou vai sair do depósito que estiver sob a responsabilidade do fiel depositário. O que é que se faz, qual é a destinação que se dá aos animais e aos produtos apreendidos? Nós temos quatro possibilidades jurídicas. A primeira delas diz que, dependendo da natureza dos bens, os animais e dos animais apreendidos, considerando principalmente o risco de perecimento, ou desses materiais apreendidos, ou dos animais, eles serão imediatamente apreendidos. De imediato apreendidos. Há um risco de perecimento, tanto do material que está sendo apreendido, quanto dos animais que forem apreendidos. Aí, o que é que vai ser feito com isso? Igual a gente falou no item anterior. Ele vai ficar, primeiro, a preferência para que fique sob a guarda de um órgão autuante. Mas há uma outra possibilidade, por exemplo, com relação aos animais. Os animais podem ser confiados, por exemplo, a um jardim zoológico. Há uma, até pessoa física, ou pessoa jurídica, que tenha autorização do Estado para receber animais em situações como essa. O que é que justifica também a apreensão desses animais? Dependendo do Estado ainda, de condições de vida selvagem mesmo, são animais que ainda não estão habituados ao tratar humano, animais que foram recém-capturados na natureza, e se isso, de fato, ficar constatado pelo comportamento dos animais, um profissional relacionado à área pode identificar isso de imediato, é aconselhável, inclusive, que logo após a apreensão dos animais, eles sejam libertados para voltar ao seu habitat natural. Se não for possível isso, se esses animais já estiverem de tal maneira acelvajados, de tal maneira acostumados ao cárcere, eles serão, então, levados a um jardim zoológico. Ou, então, a uma dessas fundações, entidades de caráter científico, onde será dada uma destinação correta para aquele animal. Por fim, podem ser apreendidos também os animais domésticos. E os animais domésticos, ao final, depois de apreendidos, eles podem, inclusive, ser vendidos. E o produto dessa venda será revertido em prol, em benefício da própria ação fiscalizatória do ente-autuante. E também podem ser apreendidos produtos perecíveis e madeiras. Se houver um risco iminente de perecimento, eles serão avaliados e doados. É o que diz a lei. Tudo isso dentro do processo de apuração da infração administrativa. É previsto também, no Decreto 6514, a sanção de embargo. O que é que diz essa sanção de embargo? Nós já tínhamos tratado dessa questão anteriormente, na segunda aula, quando tratamos das sanções pelas infrações ambientais. Só para a gente recapitular, o embargo, ele se restringe aos locais onde efetivamente aconteceu o dano ambiental. Nas outras áreas, onde não tiver havido dano ambiental propriamente dito, aquele que é identificado no alto de... na lavratura do alto de infração, se houver uma área maior, aquela área não será passível de embargo. Somente a área onde realmente estiver acontecendo o dano ambiental. Qual é a razão do embargo? O embargo tem um motivo. A principal razão para se promover o embargo é impedir a continuidade do dano ambiental, facilitar a regeneração, a recuperação do bem ambiental e dar viabilidade à recuperação daquele bem ambiental. Então, essa é a razão do embargo. E, enfim, também tem uma consequência. Se você descumprir o embargo, na verdade, o que é que você está fazendo? Você está impedindo essa razão de ser, ou seja, há uma possibilidade muito grande de que esse dano ambiental continue se perpetuando e você, normalmente, ao descumprir o embargo, você estará, entende-se, supõe-se que você estará inviabilizando a regeneração, a recuperação daquele bem ambiental. Então, tem uma sanção bastante severa para isso. Descumprir o embargo, o que é que vai acontecer com o infrator? Se ele descumprir, ou se ele violar, ainda que parcialmente, o órgão autuante tenha um prazo de 72 horas. Esse prazo é máximo para comunicar o Ministério Público para que seja promovida a ação penal contra o infrator que descumprir o embargo. Então, aquele que recebe o embargo, que sofre uma sanção de embargo, deve não só cumpri-lo, porque constitui infração e ele pode sofrer multas bem mais graves, mas também está sujeito a uma ação penal contra si. A próxima sanção que pode acontecer dentro do bojo de um processo administrativo diz respeito à suspensão da venda ou fabricação do produto. Qual é a razão dessa sanção? O que é que se pretende quando se suspende a venda ou a fabricação de um dado produto? Primeiro, é preciso preencher alguns requisitos. Este produto tem que ser aquele que foi produzido em detrimento do bem ambiental ou aquele que em sendo produzido causará mais danos ao bem, ao recurso natural. Numa situação como essa, qual é a razão de você fazer a suspensão da venda? A primeira delas é evitar a colocação no mercado de um produto que é oriundo de uma infração ambiental. Isso já causa bastante dano ao fabricante. E a outra é interromper o uso daquela matéria-prima. Não estava sendo extraída de um recurso natural? Não era do curso de água que estava sendo retirada a água? Não era de uma área de cascalho que estava sendo retirada o cascalho? Enfim, então, essa, a razão da suspensão da venda desse produto é inviabilizar o próprio negócio que é um negócio ilegal, além de interromper a extração desse bem ambiental. A suspensão parcial ou total de atividades tem também uma previsão na Lei 9605. Lá no artigo 22 da Lei 9605, há a previsão expressa de que uma das sanções aplicáveis à pessoa jurídica é a de suspensão parcial ou total da atividade. E lá também tem a previsão legal de que essa suspensão parcial ou total da atividade se dará por um tempo limite. Aqui, no Decreto 6514, nós temos também essa mesma sanção com uma finalidade, que é a de impedir a continuidade do processo produtivo em desacordo com a legislação ambiental ou até sem qualquer licença. Então, isso é o que se pretende, suspender e impedir a continuidade desse processo produtivo e também é estabelecido um prazo para suspensão e normalmente este prazo dura até, no mínimo, o final julgamento deste processo administrativo. Outra sanção que é prevista na lei diz respeito à destruição ou inutilização de produtos e instrumentos. Só que essa destruição ela tem determinados requisitos. Quais são os requisitos para você destruir os produtos ou os instrumentos utilizados no cometimento da infração ambiental? Bem, diz o seguinte, que serão destruídos mediante termo de destruição. Então, não pode ser destruído aleatoriamente. Para destruir, é preciso primeiro que seja lavrado o auto e que esse auto de infração tenha uma motivação em critérios objetivos apontando claramente os riscos iminentes da continuidade daquela estrutura de pé. Então, é preciso que haja um risco iminente ou para o bem ambiental ou para a saúde humana ou para a saúde das espécies silvestres. Isso tudo tem que estar lá configurado no laudo que vai determinar a destruição ou inutilização dos produtos e instrumentos. tem que ter esse termo de destruição. Qual é a razão de se impor a destruição ou inutilização desses produtos ou instrumentos? É evitar o uso daqueles instrumentos e daqueles produtos assim como o aproveitamento indevido. Sempre que, na verdade, isso sempre vai acontecer também quando ficar caracterizado que o transporte ou a guarda daquele produto ou daquele instrumento é inviável naquelas circunstâncias. Outra situação que pode acontecer a destruição ou inutilização de produtos ou de instrumentos é quando esse produto ou esse instrumento possa expor o meio ambiente a riscos significativos ou então possa comprometer a segurança da comunidade em torno dela ou dos próprios agentes que estão promovendo a apreensão do produto ou do instrumento. bem, feitas essas considerações iniciais a gente deve entrar no processo administrativo propriamente dito. Por exemplo, depois de autuado, lavrado o termo de autuação, como é que se dá a defesa do infrator? A defesa do infrator diz a lei que deve ser feita num prazo de 20 dias. Isso é o que diz o decreto 6514. A partir de quando se conta a contagem deste prazo? Se inicia a contagem deste prazo? A partir da data da ciência efetiva. Como é que você vai saber qual é a data da ciência efetiva? Se foi pessoalmente está fácil, no dia em que você deu o seu ciente no alto. Se foi por meio de edital do dia da publicação. Se foi do AR o dia em que chegou o AR à sua residência. Se foi por meio do seu representante legal o dia em que o seu representante legal após a assinatura configurando que ele tomou ciência da lavratura do alto. A partir da lavratura do alto o infrator passa a gozar de uma determinada situação se ele resolver pagar a multa de imediato. Se ele fizer o pagamento no prazo de até cinco dias depois de lavrar do alto ele tem direito diz a lei a um desconto de 30% sobre o valor daquela multa lançada naquele alto de imediato. mais tarde nós vamos ver que ele continua com esse direito de desconto de 30% ao final do processo mas nós já já vamos chegar lá. Quais são os requisitos de uma boa defesa em matéria de infração administrativa? A primeira delas que é obrigatório a defesa tem que ser feita por escrito não pode ser uma defesa oral não pode ser uma defesa feita de qualquer jeito ela tem que ser obrigatoriamente feita por escrito fora esta necessidade esta obrigação de ser uma defesa por escrito ela tem que conter os fatos e fundamentos pelo qual se repudia a imputação daquele fato e esses fundamentos também esses fatos que são narrados tem que ser postos de uma forma lógica para construir um raciocínio lógico e levar a conclusão que se pretende é preciso também que nessa defesa se faça a especificação das provas você diga quais são as provas que você pretende produzir se você pretende juntar laudo ao processo administrativo se você pretende que sejam ouvidas testemunhas se você pretende que sejam juntados documentos está lá tudo isso você tem que juntar junto com a sua defesa só que você não pode simplesmente dizer eu quero produzir esta prova é preciso que você justifique a produção daquela prova até porque toda prova que for considerada meramente procrastinatória ou impertinente não disser respeito ao objeto da ação propriamente dito do procedimento administrativo ele pode ser rejeitado pelo órgão julgador então é preciso que ao dizer que provas você quer produzir você justifique a produção daquelas provas bem algumas razões previstas no decreto 6514 para que a sua defesa seja indeferida para que ela não seja sequer conhecida o que quer dizer conhecimento da defesa alguns requisitos você apresentou a defesa no prazo legal a defesa foi por escrito a defesa foi entregue no prazo de 20 dias mas a defesa apesar de ser recebida ela pode não ser conhecida ela será recebida porque foi feito da forma como a lei disse que deveria ser feito ela foi feita por escrito e foi entregue no prazo legal previsto na lei de 20 dias mas isso não quer dizer que a sua defesa será conhecida qual é a razão para que a sua defesa seja desconhecida para que a sua defesa seja rejeitada de plano sem sequer a apreciação dos seus argumentos diz a lei que se você apresentar a defesa fora do prazo a sua defesa sequer será lida sequer será apresentada outro é que se quem apresentar a defesa não for a mesma pessoa que deveria ter se defendido não for aquele que foi autuado não é o dono da propriedade onde aconteceu o dano ambiental ele carece de um requisito básico chamado legitimação para estar em processo e por fim quando a sua defesa não é apresentada perante o órgão ambiental competente então é bom estar antenado na seguinte situação você não precisa necessariamente entregar a sua defesa na unidade de onde saiu o alto de lavratura vamos abrir um parêntese olha eu sofro eu causo um dano ambiental no plano piloto na asa sul especificamente vem o órgão ambiental daquela unidade lavra o alto de infração quando eu faço a minha defesa apresento essa defesa no prazo de 20 dias eu posso confundir e entregar essa defesa por exemplo em Sobradinho na administração de Sobradinho se ela foi entregue na administração de Sobradinho mas foi endereçada corretamente ao órgão ambiental competente que foi aquele que lavrou o meu alto de infração lá na asa sul ela simplesmente será levada da administração de Sobradinho para a administração de Brasília não há que se dizer que essa defesa foi inepta e que será recusada não é disso que nós estamos falando nós estamos falando é do endereçamento correto dessa defesa então a defesa ao ser feita por escrito ao ser feita pela pessoa que deve se defender naquele caso ela também tem um endereçamento correto é o órgão que lavrou o alto de infração não pode ser endereçado se quem lavrou o alto foi por exemplo a Adasa você não pode endereçar a sua defesa a Semar tudo bem então é uma questão mesmo de endereçamento bem feita a defesa no prazo de 20 dias é a hora de apresentação da contradita do agente autuante a contradita funciona como uma espécie de réplica no processo civil é o momento em que se dá a possibilidade do agente autuante contradizer o que o autuado disse quando apresentou a sua defesa é o momento em que o agente fiscalizador vai contra-argumentar aqueles fatos postos na defesa do autuado em quanto tempo aquele agente tem que produzir essa peça chamada contradita se ele de fato o fizer no prazo de 5 dias contados do recebimento do processo então eu apresento a defesa lá no órgão ambiental e isso será protocolado dentro da do processo administrativo e esse processo administrativo será dado vista ao agente autuante o agente autuante a partir do momento em que ele efetivamente recebeu e deu ciente ele terá um prazo de até 5 dias para prestar algumas informações diz a lei inclusive o seguinte que a contradita do agente autuante ela ela será entendida como contradita quando ela prestar informações e esclarecimentos o agente autuante prestar essas informações e os esclarecimentos necessários a elucidação dos fatos que originaram o alto de infração ou das razões alegadas pelo autuado facultado ao agente nesta fase opinar pelo acolhimento parcial ou total da defesa isso aqui essa contradita feita pelo agente autuante nos lembra muito essa possibilidade do agravo por exemplo no processo civil em que o juiz que emana uma determinada ordem quando você agrava esta ordem essa decisão interlocutória por exemplo ele pode rever parcialmente a sua decisão pode inclusive rever totalmente a sua decisão e ser favorável a sua argumentação funciona mais ou menos desta maneira se bem que em nível administrativo tem um outro nome tem um outro prazo tem um outro processamento aí qual é o próximo passo olha houve primeira autuação que conferiu o prazo de 20 dias para que o autuado entregasse a sua defesa por escrito ele entrega a sua defesa no prazo de 20 dias é aberto vista para o agente autuante apresentar a sua contradita no prazo de 5 dias e tão logo ele apresenta a sua contradita abre-se vista novamente para o autuado para dizer que provas ele pretende produzir a mais se há necessidade de produzir essas provas a mais aí nós chegamos na fase final que é a fase da produção das provas propriamente dita bem produzidas essas provas que foram requeridas e que foram deferidas porque algumas delas podem não ser deferidas porque serão consideradas impertinentes impróprias para o caso em si o autuado será intimado por meio de publicação dentro do órgão então ele tem que ir até o órgão em verificar as publicações que estão lá dentro desse órgão ou ainda ele pode ser intimado por meio de acesso na página da internet o órgão pode ter uma página na internet com a relação de todos os processos o nome dele normalmente não vai aparecer basta que ele tem um número do processo ele faz a consulta e lá vem dizendo o andamento daquele processo administrativo bem produzidas essas provas ele é intimado para apresentar as suas alegações finais no prazo de 10 dias apresentou essas alegações finais no prazo de 10 dias vem então o prazo para julgamento da infração o que que diz a lei que no prazo de 30 dias o processo terá que ser julgado terá que ser apreciado pelo órgão competente pelo órgão julgador então passamos por toda a fase do processo houve a produção de provas e aí veio alegações finais terminadas as alegações finais esses autos são conclusos para a autoridade que vai julgar e essa autoridade tem ainda o prazo de 30 dias para apresentar a sua o seu julgamento e é interessante que ainda que o autuado não apresente defesa vamos dizer que ele não apresentou defesa nenhuma ainda assim o órgão terá esse prazo de 30 dias para produzir o seu julgamento para prolatar uma decisão essa decisão tem que ser amplamente motivada entende-se que a motivação consta na lei que essa motivação tem que ser explícita clara e congruente não há abertura para que haja elucubrações aqui nessa motivação essa motivação tem que ser objetiva ela tem que preencher estes requisitos de explicitude clareza e congruência com o que consta dos autos bem feito isso ele também pode chegar o órgão julgador pode ao fazer a sua motivação ao prolatar a sua decisão ele pode inclusive concordar com as alegações de uma das partes se ele concordar inclusive com as alegações postas pelo autuado a sua decisão que declarou a concordância com as alegações do autuado fará parte integrante da decisão que ele tomar feito o julgamento é preciso intimar o autuado da decisão final o que que diz a lei a lei diz que após julgado o auto de infração o autuado tem que ser notificado por via postal com aviso de recebimento e a comprovação de que ele tomou a efetiva ciência é justamente a juntada desse AR nos autos do processo administrativo é preciso assegurar de forma absoluta que o autuado recebeu aquela notificação porque ele tem prazo para interpor o recurso para a instância imediatamente superior no caso aqui a instância que vai para o IBAMA já que esse processo hoje ele prevê três instâncias há ainda uma possibilidade de que o autuado ao receber essa notificação ou mantendo a sanção ou enfim modificando parcialmente ou totalmente ele pode fazer o pagamento da multa e este é um outro momento em que ele pode fazer o pagamento da multa tendo direito a um desconto de 30% no valor da multa ou se ele não quiser fazer esse pagamento com esse desconto de 30% ele pode apresentar o seu recurso para o órgão competente imediatamente superior para quem que ele vai apresentar esse recurso diz a lei que ao receber essa intimação ele tem um prazo de 20 dias para interpor o seu recurso e ele deve dirigir o seu recurso para a autoridade administrativa julgadora que proferiu a decisão na defesa ele vai dirigir o recurso para aquela mesma autoridade e aquela autoridade pode fazer duas coisas ela pode reconsiderar a sua decisão ela pode modificar a sua decisão ou ela pode manter a sua decisão e remeter os autos do processo administrativo para a autoridade imediatamente superior no caso vertente com certeza irá para o IBAMA por expressa previsão que foi incorporada novamente ao decreto 6514 por força do decreto 6686 havia sido suprimido lembram disso nós tínhamos dito que quando foi promulgado o decreto 6514 havia sido suprimida essa segunda instância só havia então duas que era o próprio órgão autuante e depois subia direto para o CONAMA neste caso aqui a previsão voltou a incluir uma segunda instância que é o IBAMA então feito o julgamento nessa primeira instância pode começar tudo de novo mediante recurso a ser interposto para o IBAMA o recurso pode receber efeito suspensivo em que condições que ele pode receber efeito suspensivo na verdade a previsão é de que ele não derá efeito suspensivo só mediante determinados requisitos que estão previstos na lei e aí para conferir o efeito suspensivo ao recurso a autoridade julgadora vai fazer a motivação do porquê que está conferindo efeito suspensivo normalmente essa razão está vinculada a um critério objetivo a um risco iminente de dano irreversível ou de graves riscos à saúde humana aos animais enfim esse critério de conferir ou não o efeito suspensivo ele tem que apresentar razões sob o ponto de vista objetivo feito isso entrou com o recurso não se satisfez com a decisão do órgão julgador começa tudo de novo perante o próximo órgão o próximo órgão é o IBAMA vai entrar com o recurso e ele começa tudo novamente ele interpôs o órgão julgador recebeu não fez uma revisão da própria decisão não acatou as suas argumentações manteve a sua decisão enviou para o órgão seguinte que neste caso específico vai ser o IBAMA lá no IBAMA vai acontecer a mesma coisa vai ser recebido será aberto vista novamente dos autos serão feitas as argumentações nos prazos legais feitas as argumentações nos prazos legais o processo será concluso novamente e irá para julgamento pelo órgão máximo do IBAMA o órgão máximo do IBAMA também pode agir de duas maneiras distintas ele pode reverter a decisão da primeira instância do órgão autuador ele pode manter essa decisão ele pode modificar parcialmente essa decisão ao manter essa decisão o órgão julgador instância máxima do IBAMA vai remeter então se se houver a manutenção ele também vai intimar o autuado novamente pelos meios previstos em lei o autuado vai ser intimado via AR para se manifestar se aceita ou não a decisão do IBAMA aceita ou não a decisão do IBAMA se não for aceita ele vai entrar com recurso e agora o recurso é dirigido ao CONAMA algumas particularidades com relação a esse recurso que será dirigido ao CONAMA da mesma maneira ele será dirigido a autoridade máxima dentro do IBAMA essa autoridade em mantendo a sua decisão remeterá no prazo de 20 dias para o CONAMA esse recurso que vai subir para o CONAMA ele tem um endereçamento diferente diz a lei o seguinte o recurso ao CONAMA será dirigido a autoridade superior que proferiu a decisão no recurso então é aquela autoridade máxima dentro do IBAMA que proferiu a decisão no recurso aqui em segunda instância ela quem recebe e diz a qual se não reconsiderar no prazo de 5 dias e após o exame prévio da admissibilidade o encaminhará o presidente do CONAMA aí vai para o presidente do CONAMA que vai enfim na verdade o presidente do CONAMA ele vai enviar este recurso para um órgão técnico lá dentro que é um órgão jurídico que existe dentro do CONAMA e esse órgão vai fazer a avaliação deste recurso vai emitir um parecer e este parecer será posteriormente encaminhado para julgamento conjunto por um órgão colegiado dentro do CONAMA essa é a última instância com relação às defesas administrativas por infrações ambientais se a defesa não for provida até então não tiveram resultado satisfatório para o autuado e chegar a ser mantida pelo CONAMA o que o autuado deve fazer é buscar a tutela jurisdicional porque esgotaram-se as instâncias em nível administrativo se o CONAMA mantiver a imposição daquela sanção nos mesmos moldes ou ainda que modificados mas de forma ainda insatisfatória tem uma coisa interessante com relação a esses recursos na área administrativa que a gente vê também acontecer por exemplo nos processos da área criminal da área penal é a proibição da chamada reformação em péios qualquer órgão desses seja o IBAMA que é um órgão de recurso ou o CONAMA que é a instância máxima dentro do SISNAMA do Sistema Nacional do Meio Ambiente qualquer desses órgãos ainda que ele reforme a decisão essa reforma só pode ser num sentido positivo num sentido que minore as sanções aplicadas ao infrator não pode ser em hipótese alguma uma reforma a piorar a situação do infrator pegar por exemplo a multa dele que ela é de 5 milhões e converter essa multa em 50 mil reais não pode a pena que era de suspensão de atividade parcial converter em suspensão de atividade total isso não pode acontecer no julgamento do recurso o máximo que pode acontecer é a manutenção da decisão proferida lá na primeira instância quando é que o recurso dirigido ao CONAMA não será conhecido há situações em que não se conhece do recurso que situações são essas bem diz a lei o seguinte que o recurso ao CONAMA não será conhecido quando for interposto fora do prazo intempestividade é a mesma condição que havia com relação ao recurso a ser interposto perante o IBAMA não é se ele for interposto fora do prazo você pereceu naquele direito entende-se que você se conformou com o resultado também há uma outra possibilidade que diz que o seu recurso não será conhecido se você o interpuser perante um órgão ambiental incompetente então tem que saber dirigir pra quem que eu vou endereçar essa petição de recurso e por fim se o recurso for proposto por quem não tem legitimação para fazer a decisão final após o julgamento feito pelo CONAMA há algumas possibilidades em relação a esse procedimento de apuração da infração ambiental vamos dizer que o CONAMA manteve a sanção ou até que o CONAMA modificou essa sanção o fato é que terminado o julgamento após a publicação da última decisão proferida no CONAMA o CONAMA tem algumas obrigações que a lei impõe por exemplo a lei diz que após o julgamento terminou proferiu a decisão final do CONAMA ele terá que restituir o processo ao órgão ambiental de origem e é lá que ele vai ficar arquivado pra num segundo momento servir inclusive para a defesa do órgão ambiental caso haja interposição de uma ação judicial e quando ele descer para esse órgão ambiental de origem é preciso que este órgão ambiental de origem notifique o infrator pra que ele venha tomar ciência da decisão que foi proferida no CONAMA então o infrator ele não toma ciência da decisão lá no dia em que é feito o julgamento ele toma ciência da decisão depois que os autos descem para o órgão de origem e aí o órgão de origem está obrigado a lhe dar ciência novamente como é que ele vai dar ciência ao infrator por meio de carta por meio de aviso postal com AR com aviso de recebimento se a decisão for confirmatória do auto de infração do CONAMA aí é que se impõe mesmo a necessidade de confirmação e certeza absoluta de que o autuado recebeu a notificação por AR essa é a única maneira que tem do órgão ambiental lá embaixo aquele que foi o primeiro que foi o autuante comprovar que de fato ele cumpriu o que a lei lhe dizia porque isso configura nulidade dessa fase do processo ele tem que ter certeza absoluta de que o autuado recebeu a intimação alguns poderes da autoridade julgadora e neste caso específico a lei traz que poderes são esses afinal ele diz a decisão da autoridade julgadora não se vincula às sanções aplicadas pelo agente autuante então qualquer autoridade julgadora seja ela lá embaixo no órgão autuante seja ela no IBAMA seja ela no CONAMA não está vinculada à sanção que foi aplicada pelo agente fiscalizador ele pode entender que aquela sanção é inapropriada agora a decisão de modificar essa sanção aplicada ela tem que ser sempre motivada e ele pode fazer isso inclusive de ofício ou a requerimento do interessado o interessado também pode motivar pode provocar essa decisão do órgão julgador para minorar essas sanções para diminuir o impacto para diminuir a quantidade para diminuir por exemplo uma multa para manter esta sanção e lá embaixo ele pode inclusive majorar este é o único momento em que a sanção pode ser podem ser aplicadas outras sanções não se pode reformar uma sanção por exemplo pegar uma sanção de multa e aplicar essa multa num montante maior mas pode o órgão julgador que não está vinculado a essa sanção aplicada pelo agente autuante ele pode entender que não é só a multa que tem que ser é preciso impor de imediato uma suspensão de atividade é preciso impor de imediato um embargo e o que é que ele vai fazer ele vai motivar a sua decisão dizendo é preciso tomar tal providência de imediato porque há risco para o próprio bem há risco de perecimento de imediato há risco para a saúde humana há risco para as espécies silvestres ali existentes então embora isso até pudesse caracterizar uma reformação impéios na prática não é isso que se configura o que se configura é uma necessidade de limitar ao máximo a prolongação a perpetuação daquele dano ou até a piora do dano ambiental por fim só para a gente fechar é preciso estar também considerando a seguinte situação se o órgão julgador lá embaixo na primeira instância resolver minorar manter ou majorar ele tem que ter sempre em mente que ele tem que respeitar o limite estabelecido na legislação ambiental vigente então se a legislação ambiental vigente prevê que o limite máximo da duração por exemplo de uma determinada suspensão de atividade ou o limite máximo de uma determinada sanção é aquele que está previsto na legislação ele não pode prorrogar além daquele limite bem para finalizar nós temos uma última norma com relação a impugnação do autuado a majoração das sanções todas as vezes que houver a majoração de uma sanção o autuado tem o direito de se manifestar sobre o agravamento dessa sanção que lhe foi aplicada então ele agora ele tinha recebido só a pena de multa e agora quando chegou no órgão julgador o órgão julgador resolveu aplicar também outro tipo de sanção ou mais dois ou três tipos de sanção impor limitações determinados se isso acontecer ele tem o direito de se manifestar no mesmo prazo das alegações finais o órgão julgador é obrigado a intimá-lo e dizer eu estou modificando a sanção que lhe foi imposta para agravá-la para torná-la mais severa e o intimo para que no prazo das alegações finais que é o prazo de dez dias você se manifeste a respeito do agravamento dessas sanções que estão sendo impostas se ele não se manifestar nesse prazo de dez dias que é o mesmo prazo das alegações finais a respeito desse agravamento entende-se que ele aceitou o agravamento e aí mais tarde uma impugnação futura também não será conhecida por falta de preenchimento dos requisitos legais ou seja falta de manifestação no prazo legal bem é preciso estar atento a uma questão que foi bastante interessante esse processo para apuração da infração administrativa que foi implementado pelo decreto 6514 ele tinha modificado essas duas instâncias e houve uma gritaria geral realmente o setor produtivo principalmente que é o que mais sofre infrações ambientais e lavratura de autos por infrações ambientais se assustou bastante com a supressão de uma instância e por essa razão foi editado um novo decreto 6686 de dezembro de 2008 então nós tínhamos o decreto 6514 de julho de 2008 e posteriormente foi editado um novo decreto 6686 de dezembro de 2008 para aparar essas arestas como a gente disse na primeira aula desses encontros essa questão da supressão da instância foi fortemente rebatido sob a alegação de que ela infringia princípios constitucionais princípios gerais do direito princípios gerais do processo que ela suprimindo essa instância ela cortava ela violava o princípio do devido processo do processo legal e da ampla defesa e de fato a minha observação a esse respeito acompanhando os processos por infração administrativa no CONAMA aqui em Brasília é verdade conforme eu já tinha dito numa aula anterior na primeira aula especificamente eu já vi processos já acompanhei processos que chegaram aqui no CONAMA com grave vício processual era substancial né a alegação para a imposição de uma determinada sanção se baseava numa premissa e a defesa do autuado demonstrava claramente que havia sido deixado de atender um requisito processual e que ao deixar de atender um requisito processual tinha havido a violação dos princípios da ampla defesa do devido processo legal pois bem este processo foi impugnado foi rejeitado foi rejeitado as alegações na primeira instância foi rejeitada na segunda instância no IBAMA e só quando chegou aqui no CONAMA foi que um dos conselheiros do CONAMA pediu vista do processo e disse ele está coberto de razão de fato este é um vício insanável este auto tem que ser anulado então isto prova mais uma vez que a supressão da instância de fato pode ser bastante prejudicial para qualquer administrado para qualquer cidadão principalmente aquele que está sendo a quem está sendo imputado uma infração ambiental bem nós nesta aula nós tratamos especificamente do processo da defesa em nível administrativo o processo administrativo para apuração das infrações ambientais se você tiver interesse nesta matéria você pode mandar um e-mail para o seguinte endereço saberdireito arroba stf.jus.br se tiver interesse em fazer download desta aula você pode acessar a página www.tvjustiça.jus.br acessar o link e baixar esta aula estará à disposição de vocês eu espero que vocês tenham aprendido um pouco mais sobre infrações ambientais muito obrigada a todos e aí Legenda Adriana Zanotto